Então, o pessoal está chegando aqui Se você quiser começar, a gente pode começar fazendo as perguntas Não tem problema Tá, pode começar Vamos começar logo Eu queria saber como que você começou no trekking Um pouco de tudo, sabe? Como é que veio essa reviravolta E também um pouco de como você indica para as pessoas começarem esse processo também Se tem idade certa, se é com guia Se é com alguma trilha específica, essas coisas Então, eu vou fazer um levantamento geral, assim São muitas perguntas Vamos lá Primeiro, eu vou falar quando eu comecei E eu acho que... Acho não, né? Tenho certeza que cada pessoa... Primeiro, eu vou me apresentar, né, gente? Esqueci isso Pra quem não me conhece, que eu estou no perfil dela, né? Então, pra quem não me conhece Eu sou Vivian Telly Já sou praticante de trilha, trekking e escalada Já deve ter, acho que o quê? Uns sete, oito anos Que praticante assídua mesmo, entendeu? De todo final de semana, não Mas de estar sempre na montanha, né? Porque antes eu ia, de vez em quando Então, sou praticante assídua Deve ter uns seis ou sete anos E de cinco anos pra cá Eu meio que vivo disso, né? Então, eu vou explicar depois pra vocês também O que é viver disso Eu não ganho dinheiro pra subir montanha, gente Não fica achando que eu subir montanha é dinheiro, entendeu? Eu trabalho com internet, né? Então, há cinco anos atrás Eu fiz um curso e tudo mais E comecei a produzir conteúdo pra internet Produzo conteúdo pra empresas relacionadas a trekking Então, tem tudo a ver com o que eu estou fazendo Inclusive, algumas viagens que eu fiz Que a gente vai falar sobre elas aqui Eram pra produzir conteúdos pra trekking Também não fiz a viagem de graça Eu paguei Mas tive algumas ajudas de algumas marcas, né? Pra eu estar conseguindo conciliar os dois Curtir a viagem, né? E ao mesmo tempo trabalhar Então, foi meio a meio Fotógrafo viajante entrou Me amarro nele, gente Eu tô ocupando fotógrafo É um amigo meu que entrou aqui Então, é... Bem, eu comecei no trekking Eu sou de Terezópolis Eu moro aqui no Rio de Janeiro Na capital Selva de Pedra Mas eu sou de Terezópolis Sim, na cidade serrana Onde tem as montanhas mais bonitas do Brasil Sempre falo isso porque eu acho que é Entendeu? Tem que puxar saco, né? E onde tem o marco do montanhismo brasileiro Que é o dedo de Deus Às vezes a pessoa não conhece Onde tem a travessia Considerada a travessia mais bonita do Brasil Que é a travessia a Petrópolis Terezópolis Então, tudo isso fica lá na minha terrinha Aí eu nasci lá E depois eu vim Com mais ou menos 15 anos de idade Eu vim morar no Rio de Janeiro Então, eu nasci no meio Dali da... Daquela... Da natureza Das montanhas Desde pequena eu já estava acostumada A trilhar, né? Por ali Não subir montanha Mas curtir a natureza E vim pro Rio de Janeiro e tal Tentar a vida na grande cidade Que basicamente é isso que acontece muito no interior, né? As pessoas vêm pro Rio pela questão de emprego, né? Então, foi exatamente isso Tentar uma nova vida Que eu morava bem no interior mesmo E depois, assim Eu acabei esquecendo essa minha identidade, né? Que é a origem Da onde eu comecei Aquela coisa mais simples Então, no Rio de Janeiro É muita informação, né? Você acaba Se estando muito iludida É muita... É muita coisa, né? Então, eu acabei perdendo Então, o meu foco Durante o tempo que eu estava no Rio de Janeiro Era realmente em ter, né? Trabalhar, trabalhar, trabalhar Comprar, ter Não falo ter em shopping, gastar É ter minha casa, ter meu carro Ter minha faculdade, sabe? Casar, ter filhos Ter, ter, ter Então, durante todo esse tempo O meu foco durante o tempo que Né? Que eu estava no Rio de Janeiro Era sempre produzir Até que vem a vida e Dá-lhe uma tapa Que às vezes é assim na minha vida Dá-lhe uma tapa E tu... Uou! O que que aconteceu? Velho Eu fui diagnosticada com câncer, né? Então, eu tive que parar tudo Que eu estava fazendo Toda aquela correria de faculdade De trabalho De ter, ter, ter Para poder cuidar da minha saúde, né? Então, foi mais ou menos Um ano e meio Parando tudo Que eu tinha planejado Tudo, né? Vivendo só em função Realmente de viver Então, olha como as coisas mudam, né? Enquanto você vive em função De ter De repente a vida te dá Uma rasteira e fala Filha Agora você vai viver Em função de De viver Né? Você vai ter que se manter Você vai ter que viver E realmente, né? Durante esse tempo Eu tive que Me adaptar A, né? A alguns tratamentos Tudo mais Tudo isso Para me manter Viva, né? Que é o tratamento De quimioterapia Radioterapia E tudo mais Então, a gente hoje Já conhece, né? Sabe quais são os efeitos Bem, após isso Eu fiz um levantamento Da minha vida, né? E resolvi que eu queria Ser Não mais ter Né? Eu queria Então, eu falei Mas como que eu vou ser? Eu acho que é a única coisa Que passa hoje Na cabeça da pessoa Tá bom, todo mundo fala Que a gente tem que resgatar A nossa origem Mas como que eu vou fazer isso? É muito louco, entendeu? Cada pessoa tem uma particularidade E você vai ter que descobrir Isso sozinha Se olhando, né? Então, por exemplo A meditação Às vezes até uma religião São coisas que ajudam muito Você a se encontrar Com você mesmo, né? E foi nesse momento Que eu comecei a querer resgatar, né? Aquela ciente que vivia No meio da montanha Que vivia no meio da trilha Atravou ele Oi? Travou, voltou É, eu disse que eu queria ver Se era comigo Ou se era com você Mas então foi seu Beleza, então voltou Ah, não Eu botei pro Wi-Fi Acho que foi o mesmo Enfim Aí eu comecei a pensar nisso E comecei a voltar A fazer trilha Aqui no Rio mesmo E aquilo me fazia muito bem Eu voltava assim Muito leve Muito feliz Com vontade de ir de novo E queria mais E queria mais Poxa, mãe Trava de novo Vocês estão me ouvindo Ou é ela que está travada? Um help Será que sua voz está travada? Ai, voltou Eu não sei se é aqui Ou se é aí É aqui? Na minha telinha É a sua que está aparecendo travando Não é como se meu celular Estivesse travando, não Na minha é a sua Que está aparecendo travando Ah, não sei Ai, muito bem Eu coloquei no 4G É a conexão que eu terei Tá ruim Eu coloquei no 4G Vamos ver Tá? Campello está aqui Campello livre Campello, quem está travando aí? Afinal de contas Ajuda a gente Só ela quem? Calma Agora eu não tenho Ela, eu Ela, ela Isso, eu Que estou travando Botei no 4G Vamos ver se meu Pacote de dados Vai dar certo A gente vai conseguir Fazer essa live Vamos continuar, gente Ai, a gente estava Tão emocionada Falando Agora, pá Cortou Como é que eu volto? A sua fala Foi sensacional Deixa eu me emocionar Nossa Bem, então foi daí Que eu voltei Que eu comecei a fazer trilha Comecei a Até então eu ainda não tinha Feito acampamento mesmo Esse tipo de acampamento Eu já tinha dormido na montanha Em rancho Quando eu era pequena Mas acampamento mesmo Ainda não tinha feito E eu fiz o meu primeiro acampamento Na Serra dos Orgãos mesmo, né? Em Teresópolis Que é a minha cidade E comecei a gostar E a curtir isso E desde então Eu nunca mais farei E é algo que me faz muito bem E cada vez eu vou Me redescobrindo Assim, sabe? Agora tô na escala Agora não Já tem três anos Que eu tô na escalada E a gente vai evoluindo Você fez uma outra pergunta, né? Como é que faz pra... Se uma pessoa fosse começar agora Como é que você indicaria Que ela começasse? Porque muita gente Agora na quarentena Tá sentindo essa necessidade De ter uma conexão maior Com a natureza Mas às vezes se sente Meio perdido Assim Do primeiro passo Porque nem todo mundo Assim O Rio e Teresópolis Nós somos muito privilegiados De fato Porque tem níveis de trilhas De tudo quanto é tipo, né? Fácil, difícil, etc Aí pra pessoa saber O caminho, assim Por assim dizer, né? É, como começar, né? Eu acho que Cada pessoa tem uma particularidade, né? Então assim A dica que eu dou Pra quando a pessoa Quer começar Primeiro você tem que querer muito, né? Eu sugiro você começar Fazendo trilhas Mais tranquilas, né? Fica a minha vida De um dia Que são as trilhas Antes de tudo Eu tenho que explicar pra vocês O que é trekking, né? O trekking Ele é caracterizado Como trilha De dois Ou mais dias Então se você faz uma trilha Um dia inteiro Não é trekking É hiking Ou uma caminhada Uma trilha, tá? Então só é caracterizado Tracking Trilhas com mais de dois dias Que incluem pernoite Em acampamento, né? Então Onde você vai usar Os equipamentos De barraca Saco de dormir Zona estérmica Então como começar No trekking Eu sugiro primeiro Você começar Fazendo trilha Que são essas trilhas De um dia, né? O Brasil Ele é Ele é um país Com muitos recursos naturais Ele é considerado O país com o maior Recursos naturais Do mundo, né? Então assim Provavelmente Perto da sua casa Não sei onde você mora Ou um pouquinho mais longe De você ter que pegar um ônibus Ter que pegar um carro Vai ter um morrinho pra subir Um pôr do sol Pra nascer Num lugar mais alto Então você vai sentindo Se você realmente gosta disso Se você gosta dessa conexão E com isso Você vai treinando Até você fazer um trekking Porque uma coisa É você fazer uma trilha De uma hora Né? Uma mochila pequena Outra coisa É você às vezes Fazer uma trilha De quatro, cinco, oito Dez horas Com uma mochila cargueira Nas costas Além disso O trekking Ele exige um investimento Né? Muito grande Não só um investimento Ele exige que você tenha Primeiro que você queira muito fazer Porque realmente é muito cansativo Segundo que você tem Um bom condicionamento físico Tá? E terceiro que você tem Uma grana pra investir Porque é um esporte bem caro Então é... Eu sugiro primeiro você Aquilo né? Você comer ou tirar gosto Pra ver se você realmente gosta Daquilo E depois você Começar a fazer trek Como que eu começo a fazer trek? Né? Eu já faço trilha E agora eu quero começar A fazer trek Primeiro É importante você Ver os equipamentos Que você precisa Tá? Existem equipamentos específicos Eu não vou falar Sobre todos aqui Porque isso vai depender Muito do lugar Que você vai Então por exemplo Se você vai fazer um trek Num lugar onde tem um abrigo Você não vai precisar De barraca Né? Ah mas aí Aí você Tem muitas particularidades Tá? No meu site Que é vivanteles.com.br Que é o meu nome Lá eu tenho um checklist Pra acampamento Pra trilha de um dia E pra Checklist também Pra trilha fora do Brasil Que é onde eu fui Que é a Patagônia Então lá você consegue Ter uma noção Do que mais ou menos Você precisa Então são equipamentos Que são caros Equipamentos mais básicos O primeiro que você tem Que pensar em Antiquerir Quando você vai fazer um trek Que são trilhas Mais de dois dias É uma bota Né? Porque você vai caminhar Esses são equipamentos Particulares Então não são equipamentos Que você consegue Dividir na montanha Eu vou explicar sobre isso Então uma bota Porque ela tem que ser Sua, particular É uma bota, né? Principalmente porque ela fica Conforme você vai usar Ela vai ficando No formato da pessoa E uma boa bota De trek Tem que ter Uma boa mochila Né? Existem mochilas No mercado Que eu chamo Que são mochilas Muito ruins Mochilas de entrada E mochilas O nível top Por exemplo Uma doiter Uma doiter Uma das melhores Cinco melhores Marcas no mundo Né? Se você Puder investir Numa mochila boa E você ver Que você realmente Vai usar muito Eu sobre indico Vale a pena De mais você investir Ah, mas eu não sei Eu só vou fazer Uma vez por mês De vez em quando Eu não sei Às vezes eu desisto De fazer Então você investe Numa mochila De entrada Né? No meu Instagram Lá tem uma lojinha Né? Então eu tenho Eu tô indicando Uma mochila de entrada E tô indicando A mochila de entrada É a mochila topíssima Né? Então obviamente A topíssima vai ser Muito mais cara A de entrada É uma mochila da Nautica Custa uma média De 300 reais Assim mais ou menos E tem a mochila Muito ruim Com a mochila que eu comecei Que era uma mochila Da Clio Pack Por favor Não compre essa mochila Entendeu? Vai se arrepender Custa mais ou menos 150 reais É um preço bom Mas é algo que você Vai se arrepender muito Porque foi uma mochila Que eu comecei Fiz trekking com ela Fiz pico da Fiz a Ali a Nossa As montanhas ali Da serra Com o pernoite Fiz pico da bandeira Entendeu? Mas foi sofrido Mas eu fiz Entendeu? Então assim O que eu quero também Deixar claro com isso É que não deixe de fazer Porque às vezes você não tem O melhor equipamento Tá? Com conhecimento Com as informações Corretas Vocês conseguem Adquirir equipamentos De entrada Com preço bom Então esses são Os equipamentos Que você deve pensar Primeiro Uma boa bota E uma mochila Que pode ser a melhor mochila Ou a mochila de entrada Depois disso Tem a vestimenta E a vestimenta É algo que menos Preocupa Porque Para fazer uma trilha De trekking No caso Vale uma calça leg Vale ali uma camiseta Eu sempre falo Para evitar usar Camiseta de algodão Porque ela encharca Conforme você fala Usando Ela vai O seu suor Ela encharca Ela fica molhada Quando o vento bate A sensação térmica Cai muito Porque você está Com uma roupa molhada Mas essas camisas De dry fit Você encontra em feirinhas Você encontra em vários lugares Tipo Hoje eu fui aonde Na Magal Tinha as camisas De dry fit Lá por R$29,90 Não tem proteção Não tem nada Mas Para quem está começando É legal Depois você exige Uma camisa mais técnica Então a roupa É o de menos Com o tempo Você vai começando A querer uma calça Mais técnica Uma calça impermeável Mas para começar Basicamente É isso que você precisa Beleza Aí você vai fazer O acampamento Vai fazer o trekking O trekking Tem que ter o acampamento Você precisa ter Um saco de dormir Da mesma maneira Lá na minha página Eu estou indicando O saco de dormir Topíssimo Porque a gente tem Que pensar em tudo A gente pensa na pessoa Que quer investir Que tem Para investir Que quer e precisa E a gente tem que pensar Também quem está começando Porque às vezes Quem está começando Não pode pagar R$1 no saco de dormir Mas lá tem saco de dormir Eu estou indo Mais ou menos R$170 Um saco de dormir bom Um saco de dormir R$170 Com um saco de dormir R$1.000 Gente, alguma coisa Tem de diferente Peso e volume Ele vai ser mais pesado Ele vai ser mais volumoso Então é aquilo Quanto mais você gasta Mais equipamentos técnicos Você tem Menos volume e peso Você vai carregar Se você não tem condições De não quer Comprar um saco de dormir Mais técnico Uma mochila mais técnica E tudo mais Você vai carregar uma mochila Que ela não é 100% confortável Mas tem conforto E um saco de dormir Mais volumoso Mais pesado Mas não descarrega A gente gosta de sofrer Entendeu? Então Para começar É basicamente isso Mas assim Isso aí É o que a gente tem que falar Começar a fazer trilho E tudo mais Mas a verdade Verdadeira Posso te contar? Posso contar para você Que está aí? Gente Manda mensagem aqui Que a gente vai ser sincera Às vezes você não tem Experiência Em trilha Eu já fiz travessia Petrópolis e Terezópolis Com pessoas que nunca Tinham feito trilha Na vida A verdade é essa Então às vezes Se você tem uma regularidade Numa academia Você tem uma musculatura forte Precisa ter Isso é essencial Não só para fazer trilho Mas para a tua vida Tu precisa se exercitar Porque isso faz bem Então Você pode sim Fazer um trekking Mas tem um porém É muito importante Que você fale Com um profissional Então assim Poxa Para eu começar a fazer trekking Eu tenho que fazer um monte de trilha E depois fazer o trekking Não Você pode Quero fazer Travessia Petrópolis Terezópolis Esse ano Porque eu estou de férias Você vai fazer Travessia Petrópolis Esse ano Sem você Ter experiência Mas é importante Que você fale Com um profissional Porque um profissional Que a gente fala Que é um guia Ele vai analisar A sua situação Então às vezes Você acha que você está preparado E o profissional vai falar Peraí Calma aí Você tem que fazer trilha E tudo mais Ele vai analisar Ele vai levar muita coisa Em consideração Vai te perguntar Se você tem algum problema De saúde Ele vai analisar Que tipo de exercício Você faz na academia O que é legal você levar E tirando que Um profissional Ele vai te falar Exatamente o que você precisa Então às vezes Você que não tem experiência Você vai comprar coisas Que você nem vai usar Nem precisa usar Por exemplo Os guias Lá do Proque Nacional Da Serra dos Órgãos E Troca Travou Voltou Voltou Eu sempre indico Os guias Lá do Parque Nacional Da Serra dos Órgãos Então assim Eles alugam os equipamentos Então Você não precisa comprar Por exemplo Um baixão de caminhada Um saco de dormir Uma barraca Isso é ótimo Porque tem gente Que quer fazer travessia Só aquele dia Entendeu? Não querer ficar Subindo montanha sempre Quer só ter Aquela experiência E acabou Então vale a pena Você Realmente Você entrar em contato Com o guia E o guia Analisar caso A caso Por isso Eu sempre indico Os guias Para vocês fazerem Trecking Porque o trecking É mais complicado Você vai estar Num ambiente de montanha Tomar algum dia Vai dormir na montanha Então muita coisa Pode acontecer com você Você não está num lugar Onde você Atravessa a rua E tem uma farmácia Tem um hospital Você está num ambiente natural É muito importante Realmente você estar Na presença de um profissional De turismo Valeu? Com certeza Às vezes nem tem placa Às vezes não tem placa Que nem na trilha Assim normal E não tem sinal de celular Às vezes nas trilhas Tem realmente Principalmente Se você não tem costume É muito essencial Os países mais frios De neve Um mega casaco Assim pra neve Eles vão lá E alugam pra você Porque daí Se você não faz constância Você vai gastar menos Muito bom Mas você falou De tudo isso Que não precisa De certos treinamentos Mas como é que você Treina pra fazer Esses treckings Cada vez mais intensos Assim Como é que você sabe Se está preparada Tem um amigo meu aqui Que está perguntando Será que a travessia Abre ainda esse ano? Olha A travessia Abre Entendeu? Abre Se Deus quiser Na verdade O que eu vou falar Aqui agora Não tenho certeza De nada Porque está tudo Muito imprevisível Com relação ao Parque Nacional Dos Servos Eu ainda não tenho Informação Inclusive eu vou procurar Essas informações Pra gente Porque eu também preciso Mas o Parque Nacional De Itatiaia Que é onde também Tem travessias maravilhosas E fica com as agulhas negras Morro do corpo E tudo mais Ele está previsto Pra abrir dia 8 Agora de julho Tá? Então se realmente Se confirmar Essa abertura No dia 8 de julho No dia 7 Eu vou fazer uma live Com a Célia A Célia Ela é ali do parque Entendeu? Ela é guia também Então eles participam De todas as reuniões Ela morou dentro do parque Ela tem 50 anos Ela nasceu dentro do parque Então quer dizer Ela conhece o parque Há 50 anos Então no dia 7 Eu vou fazer uma live 7 de julho Eu vou fazer uma live Falando sobre a abertura do parque Caso se confirme A abertura no dia 8 Onde eu também A gente vai abordar Todas as questões Porque O novo normal As coisas vão mudar A gente vai ter que Se adaptar Às novas mudanças E quais mudanças são essas? Então no dia 7 Eu vou fazer uma live Com o pessoal lá Que participa De reuniões e tal Do parque nacional de Tatiaia Para a gente entender Mais ou menos Como vai ser o processo De retorno Às montanhas Então por enquanto A gente não tem noção de nada Eu acho que tem alguém Que mandou mais alguma pergunta Que me ajuda aqui a achar Ela perguntou Como é que você se preparou Para começar A fazer essas travessias E perguntaram aqui em cima Sobre a questão Da segurança Porque ele tem trilhas Ao redor De onde ele mora Só que as trilhas Não são assim Não é dentro de parque Por assim dizer São trilhas abertas Então assim Como saber se tem segurança Para ir Se arriscar Eu sempre sugiro É meio complicado Porque assim Não tem como a gente Precisar onde você Está seguro ou não Porque as coisas Vêm acontecendo Em qualquer lugar Principalmente na cidade Na serra No interior É muito mais seguro Você fazer trilha Tá? Principalmente Realmente trilhas Dentro do parque Onde tem uma segurança Tem sinalização Tem um controle maior Então se você deseja Fazer uma trilha Onde não é parque Onde não tem segurança Não tem controle É um pouco mais complicado É bom você Às vezes contratar Uma pessoa local Para te levar Nos lugares Ou contratar um guia Também Tem os guias locais Que ajudam você Dentro do parque É sempre mais seguro No interior Tá? Porém No Rio de Janeiro Aqui na Selva de Pedras Estava tendo muitos casos De assalto Dentro do Parque Nacional Da Tijuca Tá? Então assim Não é um lugar 100% seguro Mesmo tendo segurança Mesmo tendo fiscalização Sabe? É bom evitar É a época de picos Por exemplo De pico, né? Final de semana Se você puder Fazer trilha Durante a semana É mais tranquilo Porque os assaltos Acontecem normalmente Final de semana Porque eles sabem Que as pessoas frequentam, né? Mas o parque Final de semana Fica bem cheio Então ele tem mais chances De furto e roubo, né? Evitar também Evitar, no caso Finais de semana E evitar também Épocas de muito movimento Na cidade Por exemplo Carnaval Né? Dezembro Janeiro Sei que é a época Que a gente quer Mais curtir Mas eu evito Realmente visitar Os parques Por exemplo O Parque Nacional Da Tijuca E fazer algumas trilhas Às vezes Ir pra algum mirante E ver o nascer do sol Na madrugada, né? Isso é muito legal Mas eu evito fazer Durante esse período Que a cidade Tá muito cheia De turistas E aí carnaval E como tem Muitos turistas Esses lugares Ficam cheios Pontos turísticos E isso atrai Realmente Bastante Pessoas ruins Né? E tem alguém Que perguntou A Campelo Perguntou Equipamentos bons Te dão mais segurança E conforto E durou mais É verdade Né? Eu sugiro Realmente Comprar Os melhores Os equipamentos bons Porque são equipamentos Que você vai usar Pra vida, né? Vão durar muito mais Mas às vezes Você não tem condições Então Como eu te disse No meu perfil No Instagram Que é Arroba Vivian C.Teles Lá eu tô dando Essas opções Por exemplo Calça pra trek Eu tô dando Uma opção De uma calça Que custa Quase 300 reais Que é uma calça Super técnica Maravilhosa Mas eu tenho também As opções Mais em conta, né? Que também vão funcionar Do mesmo jeito Obviamente Quanto mais técnica Melhor Tem mais alguma aqui? Acho que não A questão de como você Treina mesmo Pro trekking Pra fazer travessia Só que é a próxima pergunta Próxima pergunta Como que eu faço treino? Nossa Eu que tô lendo as perguntas aqui Bem Eu treino Porque assim Eu já treino No dia a dia Eu gosto muito De praticar esporte Então Eu treino Em academia Eu faço Eu gosto muito De fazer Aquela escada Aquilo ali é muito bom Gente Pra trekking Entendeu? Porque ela simula Mesmo Quando você tá Subindo uma escada Então Às vezes Em vez de você Pisar no próximo degrau Você pula um degrau E pisa no outro Então É legal Esse estímulo Porque ele realmente Imita a trilha Onde você tá O tempo inteiro Subindo a escada O treino também Que eu gosto bastante De fazer Que simula A mochila carneira É pegar A caneleira Você gruda Uma caneleira Na outra Ela vira um cinturão Você pega esse cinturão E bota aqui no quadril Pra quem não sabe A mochila Na verdade A gente coloca Ela aqui no ombro E uma boa mochila Ela distribui o peso 80% do peso Vai pro quadril Então na verdade O peso Ele não Fica 20% Do peso no ombro É muito pouco O peso maior Da sua mochila Em média Uma mochila De trekking Pesa 15kg No máximo Eu nunca Carreguei mochila Mais de 15kg Às vezes 12kg Às vezes 15kg Então em média 15kg Eles ficam Bem distribuídos No quadril Então como que você Vai treinar Quando você Tá numa academia Você pega a caneleira Não precisa pegar Uma caneleira De 15kg Você coloca no quadril E vai caminhar Na esteira Se a sua academia Tiver Essa escada Melhor ainda Com o peso Aqui na cintura Que você simula Exatamente A subida na montanha Com o peso Da cargueira Agora Se você quer fazer Treinamentos específicos Por exemplo Eu tava combinando No início Dessa temporada De montanha Eu tava com um projeto Que era fazer A travessia da Serra Fina Em um dia A travessia da Serra Fina Uma das travessias Mais difíceis E normalmente Ela é feita em 3 dias Então um dia Tem 24 horas Né gente Tá comendo Eu teria 24 horas Pra fazer Mas se não desse Pra fazer Eu já tava mentalizando Que tudo bem Eu tentei Né Mas eu tinha isso Como objetivo Mas aí já era Uma coisa bem hard Assim A gente tava Ia ser um mês De treino Com profissional De educação física Com nutricionista Pra conseguir fazer A travessia da Serra Fina Em um dia Que eu ia fazer Junto com um amigo Né Que ele mora na região E mais Mas você já fez Já fez ela Não Ah então você ia de primeira Em um dia Eu queria Eu tinha isso Pra dar A gente tenta Não me cobre Tipo Eu ia tentar Ele Eu ia ter um amigo Que é da região Que me deu ideia Eu falei A gente Eu não acho que eu não consigo Ele consegue Aí conversei com um amigo Meu que é treinador Ele Eu te treino Eu falei Você me treina Ele treina Eu falei Aí eu falei Conversei com uma amiga Que era nutricionista Eu falei Ai meu Deus Eu não te ajudo Eu falei Gente É o universo conspirando Eu falei O universo está conspirando Eu acho que eu vou Vou tentar Aí eu fiquei com ele Eu falei Minha Você precisa divulgar Eu não conseguir Aí eu mostro humildade Chego e falo Gente Eu não consegui Isso é pra mostrar Que às vezes A gente não consegue É Né De fato De fato Você não tem que conseguir Tudo sempre não A gente tem que tentar Não conseguir faz parte O importante é você tentar E saber que você deu 100% de você Porque aqui no Instagram A gente No Instagram No Facebook Rede social Na vida A gente está acostumada Sempre a ver muitos heróis Fulano de tal Fulano fez isso E conseguiu Fulano de tal Fulano gente Todo mundo consegue Será que não tem Uma história triste Pra contar Uma derrota Adoro ouvir derrota Você não tem noção De quanto você Você evolui Quando você faz Alguma coisa Você erra Você volta e fala Refaz tudo E vai de novo Sabe Tudo que vem Assim Não é que seja fácil Mas você vai lá Tenta e consegue Sabe É ótimo É maravilhoso Mas eu sou a favor Do tentar Se não conseguir Tudo bem Volta E eu vou tentar de novo Só não sou a favor De desistir Entendeu Só não sou a favor Então basicamente Como eu disse Eu já faço Trilhas É um emprego Que eu já venho Praticando no dia a dia Quer dizer É todo dia E também Eu malho na academia Usando esses recursos Aí tipo Se a academia Não tem aquela Esteira Esteira não A escada Não tem problema Você pode botar um step É no meu Instagram Tudo que eu tô falando aqui Porque eu já fiz conteúdo Com essas coisas Porque são perguntas Frequentes No meu Instagram Você tem uma Uma série Só com treinos Específicos Para montanha Então tá lá no IGTV Aí você vai lá em cima Em séries Clica e fala Tá escrito assim Treinos para montanha Então tem treino Com mochila Você pode usar uma mochila Para você treinar Agachar Simular mesmo Que você tá na montanha Então só tem alongamentos Específicos para montanha Tem treinos específicos Para escalada Então já tem tudo isso Disponível para você Nos vídeos lá no IGTV Ou no meu canal do YouTube Estou no processo De treinar para Serra Fina também Vamos que vamos Só que sem ser um dia Eu vou fazer em vários dias mesmo Não sou tão ousada Assim logo de cara Mas enfim Recado do ano Nossa Eu ia te perguntar E perguntaram aqui também Qual foi o trekking Mais incrível Assim que você já fez E qual foi o maior perrengue Que você sofreu assim também Ai o trekking mais incrível Seguido do maior perrengue Foi o mesmo né Sério? Foi É porque eu acho que Quando a gente soca Eu gosto Eu gosto de sofrer Ai eu tô tipo Aquela coisa Eu gosto de sofrer Mas enfim Não é pelo sofrimento né Mas vamos lá Em 2018 Eu resolvi fazer uma viagem Que foi Não ri de mim gente Mas assim Eu fui e falei Ah eu vou viajar Quero conhecer Torre Del Paine Não sabia nem onde ficava Ai eu fui pesquisar No YouTube Como chegar em Torre Del Paine Pra vocês verem que eu queria fazer Torre Del Paine E vi assim Que tinha duas maneiras Pra você chegar em Torre Del Paine Que é na Patagônia né Ou indo por Buenos Aires Ou indo por Santiago Ai eu pensei Eu falei Ah A passagem pra Pra ir por Buenos Aires Estava mais barata Eu comprei passagem pra Buenos Aires Comprei mesmo Passagem pra ir pra Buenos Aires Só Que de lá Eu tinha que pegar Um outro avião Ai eu Quando eu fui comprar Passagem Outra passagem De Buenos Aires Pra Patagônia Eu falei Ah fica uns 4 dias De Buenos Aires E depois eu vou pra Patagônia A passagem tava muito cara Eu falei Gente Marcaram aqui no Brasil Ai eu fui Cancelei Peguei E peguei pra Santiago E não tinha nada Pra fazer em Buenos Aires Assim De 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 natureza De muita gente Eu li Eu fui Não tem no Instagram No Stories Na época Eu falei Gente que já foi em Buenos Aires Deu morrinho pra subir lá não Vai ser uma coisa assim Mais altinha Pra gente ver um ponto Só bonito Todo mundo Não Lá é só vinho e tango E comer Eu falei Não gosto de tango Bebo o vinho Mas não tô indo pra isso Porque vinho é caro E E comendo Não encontro Eu até como assim Mas sozinho É graça Aí eu descobri Que eu tinha comprado Passagem pra um Né Pra Buenos Aires Lá não tinha nada Que eu gostava Né Aí era só mais passeio turístico Aí eu cancelei a passagem E fui pra Santiago Comprei passagem pra Santiago Aí até então Eu não sabia o que ia fazer Sabia que eu queria ir Pra Torres del Pai Aí eu falei Só que eu ainda não tinha comprado A passagem de Santiago Pra Torres del Pai Então eu falei Eu vou ficar aqui Em Santiago Até quando tiver legal Quando tiver mais nada Pra fazer Eu Vamos embora Não tinha nada planejado Nada Definido Aí fiquei em Santiago Visitei muitas coisas Fiz lá O Vale da Alconcagua Fiz Laguna del Inca Que é uma Laguna del Inca Linda Que fica no meio Da Cordilheira dos Andes Tem lugares incríveis lá E E depois Eu fui Eu tive muita sorte Porque Quando eu tava Uma agência Descobriu que eu tava Descobriu não Um amigo Me viu falando Que eu tava indo pra Santiago E ele tem um amigo Que tem uma agência Em Santiago Falei Pô Tem uma menina Indo pra lá E o cara Ah Eu tô indo Visitar Uma laguna No meio Da Cordilheira dos Andes A gente vai fotografar Se ela quiser Ser a modelo Eu falei Eu quero Cheguei lá Com carro esperando No aeroporto Mas tudo assim Porque eu já ia Entendeu Aí fui fotografar Pra essa agência Na Cordilheira Entrou aqui Eu soubeia no Chile Acho que já deve ter saído Eu fui fotografar Fotografar assim Por acaso Então eu Fotografei lá Com fotógrafo profissional Uma piscina maravilhosa E foi incrível Mas nada Com o meu armário Me chamou Eu fui E de lá Eu comprei minha passagem Eu falei Agora eu vou Com o Torre Del Paine Porque meu sonho Era conhecer Torre Del Paine Aí fiz Torre Del Paine Sozinha também Não contratei guia Nem nada Fui Botei mochilão Todo mundo falando Tem que contratar guia Eu falei com o pessoal Lá local O pessoal Não Dá pra ir É muito bem sinalizado Não sei o que E eu botei mochilão Nas costas E fui Acampei no parque Também consegui Comprar campo Porque lá Campo é bem difícil É tipo Pior do que comprar Travessia Petrópolis Estresópolis aqui Sem comprar com bastante Eu decidi Dois meses De antecedência quase Mas eu dei sorte Também consegui Comprar na hora Campo Então eu acampei No parque nacional Dos torres del Paine Fiz as trilhas Tudo independente Sozinha E depois assim Faltavam ainda Uns cinco dias Pra eu voltar Pro Brasil Aí eu não queria mais Ficar no parque Lá tudo muito caro Gente é muito caro mesmo Entendeu Pra você ter uma ideia Eu tava gastando 300 reais Por dia Pra dormir no acampamento Mas eu tive que alugar O sapo do morrinho E a barraca Mais a diária Do campo E tudo mais Então era 300 reais por dia O hostel que eu tava Que era particular Tudo bonitinho Incluindo o café da manhã Era 80 reais A diária O hostel na cidade Com todo conforto Entendeu Aí eu falei Gente Era muito caro E eu não fiquei Todos os dias No parque Exatamente porque Eu não tinha condições De pagar tudo Então teve dias Que eu fiz bate e volta Pra cidade Que saia mais barato E teve dias Que eu dormi Lá no parque Aí Tem o Sul Aventureiro Também Aí eu fui E de lá Faltavam cinco dias Pra terminar A viagem E eu falei Ah eu vou pra Chaltem Que é na Argentina Eu tava na Patagônia Chilena E tinha a opção De ir pra Argentina E pra ir pra Chaltem Era É divisa ali né Aí eu comprei A passagem de ônibus Peguei minhas coisas Entrei no ônibus Falei Ah vou pra Pra Chaltem Não Primeiro eu tive que ir pra Gente esqueci Calafate Calafate A cidade Mais próxima de Chaltem Fui pra Calafate Aí fiz Perito Moreno Perito Moreno em Calafate Ele é tipo O lugar Mais É tipo um Cristo Redentor No Rio de Janeiro Sabe É um dos lugares Mais visitados Na Argentina Um dos pontos turísticos Mais visitados Eu acho que é o ponto turístico Mais visitado da Argentina Como eu não tenho certeza Eu boto o Acho na frente Porque se eu tiver errado Eu falo Mas eu falei Acho Entendeu Ai eu li sobre isso Mas eu falo Acho Então é um lugar lindo Vale a pena conhecer Perito Moreno E de lá Eu peguei outro ônibus Porque todas as pais Vem ônibus né E fui pra Chaltem Então assim Respondendo a sua pergunta Depois disso tudo né Chaltem pra mim Quem não sabe a cidade de Chaltem Ela fica dentro do Parque Nacional Da Dolores Glaciares Então tem um parque Enorme De mochilão Na rua Várias pessoas chegando De mochilão Aquela galera Várias assim E melhor O parque é de graça Então assim Toys del Paine Eu pagava 300 reais Por dia né 300 reais gente Incluindo barraca A diária E Estava dormindo E isolante E lá Era tudo de graça Você podia ficar Quantos dias você quisesse Dentro do parque E você não paga nada Por enquanto né Não sei se vai mudar isso É como Eu tava Eu tinha todos os equipamentos Roupas de frio e tal Eu levei tudo Mas eu não levei barraca E nem saco de dormir Que são equipamentos Volumosos né Então E eu comecei Por Santiago Santiago eu não fiz acampamento Nada disso Então lá eu cheguei Nessa cidadezinha Fui aluguei O saco de dormir E a barraca O restante dos equipamentos Eu tinha E fui pro parque Então eu fiz a trilha Sozinha Até o acampamento Poecenote Que é um acampamento Que Enfim São vários acampamentos Lá É um acampamento Selvagem Então não tem abrigo Não tem nada Eu fui bem no início da temporada Então tava bem vazio Tinha poucas barracas Lá no camping E o acampamento Ele fica num lugar Assim mais Escondido No meio das árvores Mas tu consegue Ver assim Na minha janela Eu via O Fitzroy né Que é uma das montanhas De escalada né Que você só consegue chegar No topo dessa montanha Escalando Que é uma das montanhas Assim mais difíceis Do mundo Pra escalar né Assim Vários escaladores Já perderam as suas vidas Tentando escalar Essa montanha Então por isso Ela chama a atenção Do mundo inteiro Assim Ela é um Um santuário Assim né Pra galera da escalada E eu fui Eu fiz a trilha Até Onde eu tava Assim não tinha neve Mas conforme você vai subindo Vai Começa a ter neve Porque você vai subir Campo de altitude Você vai subir Aí eu Fiz a trilha Na neve Sozinha Depois começou A ter mais gente Assim E eu fui Caminhando lá sozinha Encontrei com uma japonesa Que eu não conseguia Me comunicar com elas Era só na mímica E enfim Essa foi a experiência Mais incrível Por causa dessa cidade Que eu achei Que tem tudo a ver Com o que a gente gosta O astral E também Porque foi a minha experiência Assim Acampando sozinha Na Patagônia Apesar de ter acampado sozinha No Antônio de Del Paine Mas o Antônio de Del Paine É um parque muito comercial Então tu nunca tá sozinha Sabe Você faz uma trilha Toda hora você vê alguém Na trilha E tudo mais Já em Chalteine não Já em Chalteine É algo assim Mais selvagem Sabe Mais natural Não é um lugar Muito frequentado Muito comercial No Antônio de Del Paine Então lá realmente Eu me senti No natural Eu me senti Assim Realmente distante Da civilização Não Encontrava a pessoa Não tava assim Sozinha no meio do nada Encontrava a pessoa Mas eu também Caminhei durante Bom tempo Sozinha E o que que acontece Lá venta muito A Patagônia é conhecida Como Enfim Lá É Onde o vento Dita as regras Então Você tem que Se policiar Os lugares Onde você tá indo De acordo com o vento São ventos Que te jogam Pro outro lado Assim Então Durante a trilha Eu não peguei vento Em Chauten Peguei bastante vento Só em Torre de Del Paine E você passa por abismos Sabe Então você tem que tomar Muito cuidado Com bastante caminhada Em Torre de Del Paine Por exemplo Eu sentei Porque o vento Ficava assim Eu falei Eu não vou sair daqui não Fiquei sentada Quase deitei no chão Aí depois eu vi um grupo Eu vi subindo um grupo Aí eu falei Eu vou subindo Eu me enfio dentro dele Porque cai todo mundo Aí eu fui no meio Junto com um grupo Porque tu sozinha Você tá numa trilha E aqui é abismo Tu sozinha Você fica muito vulnerável Então quando vem um grupo Tu deixa o grupo ir na frente E tu vai atrás Porque o grupo vai Pegando todo o vento Entendeu? Aí tu vai atrás do grupo Aí eu girei o grupo E fui atrás Assim pra me proteger Aí Já em Isso em Torre de Del Paine Aí em Chauten Realmente eu tive Essa conexão plena Porque eu realmente Eu tava sozinha Eu tava num lugar Assim que significa muito Pra quem gosta de escalar Pra quem gosta de escoltar De Montanha E lá realmente Eu tive uma conexão incrível Porque eu fiquei Bastante tempo sozinha Então sempre Nas minhas postagens Eu falo Eu comigo mesma Eu sempre falo Tirando foto Eu comigo mesmo Porque minhas fotos Era eu que tirava Botava Triteta E ia correndo E tirava lá fora Então eu caminhando Aí eu tava assim Caminhando eu comigo mesma Porque eu não tava sozinha Eu tava comigo E acho que Eu era minha melhor Eu sou minha melhor companhia Então isso é muito legal Essa busca Por você se conhecer E você saber realmente Quem você é Então foi um momento De grande reflexão Na minha vida E pra dormir Foi o maior perrengue Que eu passei Foi nesse lugar também Porque faz muito frio A gente tava Loura do Patagônia Apesar de eu ter conhecimento Sobre tipo de roupa usar Que tipo de equipamento Porque eu já Foi em 2018 Então já tinha um site Já tinha um canal do YouTube Eu já escrevia sobre o TREC Mas eu senti bastante frio E o que me ajudou muito Nesse momento Foi realmente O conhecimento que eu tenho Então assim Todas as minhas postagens Eu venho ajudando Eu venho dando sempre Muitas dicas Porque eu acho que Conhecimento é poder Então às vezes a pessoa fala Ah, eu não sei se vou Pra tal lugar Bem, é muito importante Você pesquisar Você saber tudo Que pode acontecer Porque mesmo que você Não vá usar Ah, eu acho que isso Nunca vai acontecer comigo Mas pode ter uma situação Que você possa usar Ou você pode até salvar Uma vida Então, por exemplo Eu já fiz um artigo E um vídeo No meu canal do YouTube Falando sobre Cobertor de emergência Então assim Eu não via ninguém Falando sobre isso Eu fiz um artigo Pro site Eu fiz um vídeo Pro IGTV Postei um vídeo No canal do YouTube Porque é uma coisa Tão barata Que custa R$14 Um cobertorzinho De emergência E realmente Aquilo ali pode salvar Uma vida Então A gente se preocupa Tanto em falar Sobre a mochila Saco de dormir Não sei o que Às vezes se esquece De dar aquela dicasinha Simples e barata Que realmente faz diferença Então, por exemplo Você está dormindo Eu senti muito frio Uma coisa que ajuda muito Gente, assim Está sentindo muito frio Está passando por um momento Difícil, né? Durante o acampamento Primeiro lugar Você nunca deve dormir Com casaco anoraki Que são esses casacos Que são impermeáveis Porque eles não deixam Que o seu corpo O saco de dormir Ele não te esquenta O que te esquenta É o seu próprio corpo Como? O saco de dormir Ele cria um isolamento Na sua volta Por isso é muito importante Você fechar tudo Tem gente que consegue Fazer isso aqui Eu não consigo, né? Ficar só com o olhinho Para fora Porque o seu corpo Ele exala calor O tempo inteiro Então conforme ele exala calor Ele bate no saco de dormir E aquele calor volta Para você Então é exatamente Assim que funciona O saco de dormir Quanto melhor o isolamento Que é o enchimento Do saco de dormir Mais esse calor Vai ficar retido Por isso que A gente fala De a questão técnica, né? Quanto maior Quanto melhor O isolamento Do saco de dormir Mais caro ele vai ser Por exemplo O melhor isolamento Que tem É o de plumas Penas e plumas, né? Porque ele realmente Ele cria essa barreira E não deixa você Perder o calor Além de plumas Ser muito mais leve Que o material sintético E também Ela criar melhor Esse isolamento, né? Então Basicamente é isso Então Se você coloca Se você dorme muito Agasalhado Com muito Casaco intermeável Você cria uma própria Barreira no seu corpo Entendeu? O seu corpo Ele não consegue Dar mal calor E esse calor Voltar para você Te aquecendo Simplesmente Você não consegue Fazer esse processo Que é o processo De aquecimento Quando você está dormindo Então é muito importante Você nunca dormir Com muita roupa E roupa intermeável Pode dormir com fleas Com uma blusa térmica Mas nunca com casaco Por exemplo Tem casaco de plumas Casaco de casacões Coloridos Então Nunca dormir com aquele casaco O que eu faço É quando eu dormi Eu pego esse casaco Jogo o casaco Por cima do saco De dormir Entendeu? Porque se Vazar alguma coisa Ele já cria mais uma camada Então A segunda dica Que eu dou também Que apesar de ter feito Tudo isso Que eu já tinha Esse conhecimento Eu ainda senti muito frio Então eu fico imaginando Uma pessoa Numa situação que eu estava Sem esse conhecimento Ia sofrer bastante Ou se não acontecesse Coisa pior Uma outra dica também Que é muito importante Que funciona muito Inclusive eu também Porque eu já fiz tudo aqui Eu já fiz vídeo Porque a gente Acontece A gente vai lá E mete um videozinho Para ajudar a galera Ajudar a comunidade Aí a comunidade Chega lá Assiste Curte Comenta Porque aí me ajuda Entendeu? Entendeu? A troca Então vamos lá A gente faz o video Ajuda a comunidade A comunidade Curte Comenta Porque Como eu te disse Às vezes Você não está nessa situação Você não vai passar por isso Mas às vezes Isso pode salvar Sua vida No momento Que você estiver passando por isso Ou salvar a vida De outra pessoa Porque você pode Com a sua experiência Com o seu conhecimento Ajudar a outra pessoa Uma outra dica também Para aquecimento Durante um camping É você Se você estiver Com fogareiro E tal Você esquenta a água E coloca dentro De uma garrafinha Não pode ser garrafinha de alumínio É bom ser uma garrafinha de plástico Ou uma garrafinha Que você tiver Você fecha bastante E coloca dentro do saco de dormir Lembra que eu falei Que o que O que te aquece Dentro do saco de dormir É o seu próprio calor Você exala calor E ele volta para você Então se você botar Alguma coisa quente Dentro do saco de dormir Essa coisa quente Que no caso é a água quente Ela vai exalar calor E ele vai Te aquecer Então Essa é uma dica Incrível Que melhora demais A temperatura No total São 10 dicas Que eu estou dando Em um vídeo Lá no meu canal Do YouTube Sobre como Melhor Sobre como não sentir frio Durante um acampamento Como esquentar o pé Também tem dica Tem a questão também Do como usar O cobertor de emergência Não basta só você comprar Comprei Uh Tem o cobertor de emergência Agora não morro de frio Não Mais importante É você saber Como usar o cobertor de emergência A maioria das pessoas Usam o cobertor de emergência Errado Entendeu Então lá eu estou dando dica Como você usar o cobertor de emergência Com o saco de dormir E como você usar o cobertor de emergência Numa situação de emergência Quando você às vezes está Caminhando E a temperatura cai Repentinamente E você usar Aquele cobertor de emergência Como você se posicionar Com ele Senão você pode criar Até um problema maior Porque o cobertor de emergência Ele tem a Tem uma maneira que fala Como é que é Esqueci Condensação O que é condensação? É o suor Então o cobertor de emergência Ele cria muita condensação Então se você vai estar Se você não souber usar Você vai estar usando Um cobertor Que vai ficar todo enxacado De suor E o suor Vai te molhar E você vai sentir mais frio ainda Então Tem que saber como usar Então lá durante a noite Eu não dormi essa noite Que eu passei lá Porque realmente Eu senti muito frio Mesmo usando todas Essas técnicas Essas dicas Mas não foi um frio Assim de De querer morrer Sabe? Mas foi muito frio A ponto de não conseguir dormir Então esse foi o meu perrengue Perguntaram aqui em cima Antes Se o caminho que você fez Foi o W Ou se foi outro caminho Não Não Eu não fiz Eu não fiz o W completo Porque Como eu te disse Eu peguei e fui Né? Pra você fazer O W Você tem que Alugar tudo com muita antecedência Principalmente o camping Porque tem o O O O você já imagina Né? O circuito O é um O O W Ele faz isso Então você vai começar Pela perninha daqui Aí você já tem que ter Um acampamento aqui Pra dormir E depois você Anda o dia inteiro Aí você já tem que ter O acampamento aqui Agendado Você anda o dia inteiro Já tem que ter o acampamento Entendeu? Então ao longo desse período Você já tem que ter Os acampamentos certos Pra você dormir Esses acampamentos É muito difícil Você conseguir Esquematizar tudo isso Então você É bom você alugar Com até 3, 4 meses 6 meses de antecedência No site Da Fantasma de Fussura Eu acho Que é o site Então eu cheguei lá Eu fiquei Onde tinha acampamento Disponível Entendeu? De existência E eu fiz Então eu não fiz O W completo Porque não tinha onde dormir Entendeu? Eu fui dormindo Esquematizando Onde dava Pra eu dormir E ficar de acordo Com a disponibilidade Do barco Porque eu não Eu cheguei na portaria E falei Qual acampamento Tem disponível? É lá que eu vou ficar Aí me indicaram Foi acampamento chileno E foi lá que eu fiquei Aí eu tenho uma pergunta minha Você por acaso Também tem um vídeo Ou algum texto Falando sobre Quanto você gastou Qual foi esse roteiro Completão? Olha Eu tenho Ah, eu tenho uma planilha Que eu joguei tudo na planilha Mas eu ainda não divulguei Essa planilha Acredita? Desde 2008 Eu não divulguei Mas eu tenho tudo anotado Na planilha Porque Quando eu fui Eu já fui na intenção Mesmo de escrever Pro site Eu fiz vídeo E tal Então eu fui guardando Todos os tiquezinhos Tudo que eu tinha Pra ter uma ideia Assim de quanto seria Mas Assim Não é uma viagem Todo mundo fala Que a Patagônia É um dos lugares Mais caros Então gente Pra quem mora No Rio de Janeiro Nada é tão caro Quanto o Rio de Janeiro O Rio de Janeiro É considerado Uma das cidades Mais caras do mundo Então quando eu cheguei lá Realmente Torres del Pai Não é muito caro Então se você pretende Passar vários dias Em Torres del Pai Vai com dinheiro Porque tu vai dormir Até tem uma frase Que eu gosto muito É O montanhismo É uma coisa louca Você gasta uma grana Pra viver como se não Tivesse nada Ou seja Tu gasta uma grana Pra dormir no chão Né Numa barraca Num ambiente natural Assim Banheiro Bom Entendeu Um monte de conforto Mas tu gasta uma grana Entendeu É muito louco isso Mas eu tenho tudo anotado Eu tô terminando Eu tava Pra lançar O artigo sobre Chowtem Já tem o artigo Escrito sobre Torres del Paine Tá no meu site Vinhateles.com.br Já escrito o Jim Falando sobre O que eu fiz E tal E também Já escrevi sobre Santiago Os passeios Que eu fiz por lá E tava faltando Só Chowtem Aí eu parei De escrever Porque eu comecei A escrever sobre Outras coisas De trabalho E eu Fiquei isso A gente vai Coisa pessoal A gente vai deixando Do lado Se surge um trabalho A gente para E começa a trabalhar Então Eu vou lançar Ainda o roteiro Sobre Sobre Chowtem Incluindo essa planilha Estarei esperando A Lívia perguntou Aqui em cima Em que momento Você parou E pensou É isso que quero Para a minha vida Que seria o trekking No caso Então Esse momento Aconteceu Quando Bem Primeiro eu senti Necessidade de De Buscar algo diferente Algo que realmente Me desse prazer De parar de pensar Só em ter Né Em juntar Em ter Em ter Travou aqui Voltou Travou Voltou Travou Voltou Voltou Eu estou te ouvindo Voltou Voltou Agora voltou Vamos ver se eu boto Aqui no wi-fi Oi Voltou 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 Tá Voltou Estou te vendo Estou te ouvindo Qual era a pergunta mesmo? Já esqueci Quando que você Descobriu que era isso Que você queria Para a sua vida mesmo O trekking Você percebeu Que você queria isso Não queria que você Tenha mais Coisas É Então Isso tudo começou Com o momento Que eu passei E eu Comecei a pensar Muita coisa na minha vida E vi que eu vivia Em função De Gente Começou a travar de novo Gente 26 segundos Para acabar a live 24 segundos E a Vivi está travada 20 segundos Oi Então gente Vai acabar em 15 segundos a live Eu queria agradecer muito a Vivi Por ter compartilhado Tantas coisas maravilhosas Com a gente E falar para vocês Salvarem e compartilharem E que vai ter live Semana que vem Sobre a travessia E aí Obrigado.